Olha, a parceria que promove cultura de ecossistemas inovadores entre a Unifacisa e a Universidade Norte-Americana Bebson College segue com programação em Campina. E dessa vez a turma fez um tour pelo HELP. É o que a gente confere na reportagem de Renata Fabrício com imagens de Edicélio Barros. A visita começou pela ala Oncológica Infantil. O diretor do HELP, Diego Gadelha, ressaltou para a comitiva da Bebson o caráter humanizado do hospital. Em seguida, a comitiva passou pela Oncologia Adulto. O percurso seguiu para o TrueBeam, o equipamento de radioterapia mais avançado do mundo. Em seguida, para a hemodiálise, a tomografia e para a enfermaria SUS. A turma conheceu também a estação pneumática, que faz o envio de insumos em poucos segundos. No meio do caminho, um exemplo de tratamento humanizado. Alunos da Unifacisa também acompanharam a visita. Esse projeto, ele traz inovação na área de saúde e trazer uma universidade tão conceituada, que é a eleita universidade número um em empreendedorismo no mundo, que é a Bebson College. Então, trazer para cá, para a Campina Grande, essa ideia de trazer os estudantes de lá para poder trabalhar conosco em soluções inovadoras nos problemas de saúde, é algo que para a gente é um pouco até surreal. É uma experiência muito boa. Enriquece o repertório, né? Sim, muito. Todo esse intercâmbio de ideias tem um objetivo. Solução de problemas de saúde. Eles estão reunidos aqui hoje, porque foi lançado um desafio a eles de como me ajudar a promover o uso racional de antibióticos aqui dentro do Hospital Help. Hoje vamos discutir os problemas que eles precisam resolver e as possíveis soluções que eles vão criar. Gemma é de Nova Iorque e gostou de conhecer o hospital para pensar em soluções. Acho que foi muito importante para entender a proposta e o hospital que nós estamos trabalhando no projeto. Deu para entender bem, quando a gente andou pelo hospital, as diferentes áreas, o serviço que elas vão fornecer e que tipo de experiência nós vamos trabalhar no projeto. Haja vem de Lenn, Massachusetts, e se impressionou com a estrutura do Help. É muito importante ver como o Brasil faz a assistência à saúde de como lugares como o Help estão usando tecnologia inovadora para fornecer assistência à saúde, que não só ajuda pessoas, mas também pensa na humanização. Eu nunca vi um hospital como esse em nenhum lugar dos Estados Unidos. Então é muito interessante ver como eles pensam e se importam até pela arquitetura do hospital. Acho que a parte mais bonita de todas é a da quimioterapia para crianças. Ao invés de cadeiras de rodas, tem carros pequenos que as crianças podem dirigir. Essas pequenas coisas mostram o quanto se pensa nos pacientes. Manas tem origem indiana e ficou encantado com a visão do Help. Eu achei que o hospital tem características dos melhores do mundo até nos menores dos elementos. As crianças têm um carrinho para dirigir até o tratamento. Até essas coisas pequenas fazem a maior diferença. E o tanto de conversa e empatia que se somaram com o nível de tecnologia é lindo. Isso é realmente bonito. Tem sido uma experiência transformadora para a minha noção de educação e saúde. Porque as pessoas que vieram são todas dos Estados Unidos, mas tem pessoas de diferentes etnias que visitaram vários locais do mundo. Então, além de ter a noção de empreendedorismo e inovação que eles trazem de lá, a gente traz com as nossas noções e se transforma em um conhecimento totalmente novo. Pois é, e é essa diversidade que constrói novos caminhos, né, Mônica? É muito inspirador. Muito inspirador para quem vem e leva a inspiração pura. Pois é.